Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty, um filme a passar no SBT é o filme Poseidon, um filme de aventura, tem ação, tem drama, tem suspense, é um filme de 2006, é um filme Poseidon A sinopse, um transatântico é atingido por uma onda gigantesca Aqueles que sobreviverem ao impacto precisam achar uma maneira de sair do enorme navio Poseidon, um filme norte-americano de 2006, é um filme baseado no livro O Destino de Poseidon de Paul Paul Gálico Que por sua vez é baseado no longa de Poseidon de Aventura de 1972 O filme O Poseidon, Poseidon, tem uma crítica de 33% no site Rotamatoi, site crítica de 33% Poseidon, um filme que custou 160 milhões para ser feito, o filme recadou nas bilheterias 181 milhões Nas bilheterias no cinema Poseidon é um filme de drama, tem suspense, tem aventura, tem ação que estourou em 2006 O filme, no filme tem uma participação especial da cantora Fange do Black Kaipis Muito conhecida pela... do Black Kaipis, Fange O além tem um Custer Hustle, muito conhecido Filmes muito legais Foi o Seidon, o filme vai passar no SBT, de você que trouxe a notícia Se inscreva no canal, para ter mais notícias do filme certo Até a próxima, tchau, curte aí Até a próxima, tchau, tchau